Como eu não achei na internet nada que me ajudasse na instalação desse aparelho, que é o desbloqueio de imagem do Alpine IVE W530 Eu arrumei um aparelho aqui para desbloqueio do freio de pé e freio de mão Vou instalar a noite e posto o resultado para vocês aí Vou tentar ajudar quem precisa que teve a mesma dúvida que eu Um abraço